Música Galera, estou novamente aí no Roblox Hoje uma trilha off-road está de noite, hein Então já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Me siga no Instagram, arroba Machineplays, beleza E vamos escolher um carro aqui, galera Tem carro pra escolher, ó, Jeep Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, Toyota Toyota, Discovery Ué, é uma bicicleta? Bronco Esse aqui não aparece Land Rover Vou com esse Jeep aqui, ó Vamos lá Vamos embora, vamos embora Já vai deixando seu like Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho E vamos embora, galera, vamos embora Nossa, está escuro ali, hein Vamos embora Eita Pera aí Tem que dar ré aqui Vamos embora Calma Deixa eu ligar, tem que ligar a luz aqui também, ó Porque está tudo escuro Vamos embora, galera, vamos embora Já vai deixando o like Tem gente fazendo trilho aí também Tem gente fazendo trilho aí também Vamos embora O trilho aí que está braba mesmo Nossa, no escuro Totalmente escuro aqui Olha isso Não dá nem pra Nem pra ver direito Não dá nem pra ver direito Nossa, imora Olha o que tem aqui Stop Tem que reduzir Nossa Nossa, está tudo escuro Aí, aí, aí Onde é que eu entrei Nossa, galera Eu acho que Eu estou escutando barulho de água Eu escutei barulho de água ali Mas a pista aqui ainda Tem pista aqui ainda Dá pra ir pra direita ou pra esquerda Acho que eu vou pra direita Nossa, um atoleiro Eu acho que era um atoleiro ali Nossa, olha o que eu fui inventar De fazer uma trilha De noite, ó Não dá nem pra enxergar nada Vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos embora Ali parece que tem algumas luzes Ali pra cima Deixa eu ver O que que É, tem um Tipo umas luzes, ó Tá, o que que tem ali na frente É É pista aqui Pra mim pro lado e pro outro Vou pra direita aqui Galera, só estou indo mesmo Porque nem sei onde Que eu estou indo, viu Tá tudo escuro Nossa Tá tudo escuro Nossa Deixa eu reduzir aqui Indo no manual Porque eu acho que só tem manual Bora Nossa, eu não sei nem pra onde que eu estou indo Eu só sei que eu estou fazendo a trilha aqui O barulho dos grilos aí no meio da... Acho que é grilo, né? Não é cigarra É grilo Acho que é grilo, né? Gafanhoto Não Não sei, galera Que bicho que é Acho que é grilo, né? Olha o barulho Acho que é grilo Vambora Ainda bem que tem bastante iluminação Vambora Vambora Vambora, vambora Nossa Eu vou acompanhar essas luzes aqui Só pra ver onde que vai Não, mas já acabou as luzes? Não Já vai aparecendo mais pra frente Eu vou acompanhar essas luzes Só pra ver onde é que chega Pra ver se chega em algum lugar, né? Ué, não tem mais? Acho que tem ali na frente, ó Beleza Vamos acompanhar aqui Pra ver onde que vai Beleza Ali já tem outra Eu acho que vai voltar pro lugar De onde que eu comecei, viu? Não Aqui é uma ponte Beleza Vou pra direita aqui Vambora Nossa, que luz que é essa? É uma fogueira? É uma fogueira É um acampamento, na verdade, né? Mas que tem a fogueira Beleza Vamos lá Passando nessa lama Na lama Na trilha aí, ó Acho que nem lama aqui Tá, stop É Aqui foi onde eu passei antes Foi onde eu passei antes ali Tá, é pra esquerda Acho que pra esquerda Aqui eu passo na água Sabia que tinha escutado Barulho de água Na cachoeira ali, ó Nossa, olha essa descida Nossa, olha onde é que eu fui com o carro Dentro da cachoeira E capotei o carro Olha Puxa Puxa Tá escalando a cachoeira ali, já Saí daqui agora, né? Agora eu quero ver Saí daqui Nossa, capotou de novo Tá capotando um monte de vez Eu sei por aqui mesmo Onde eu tava andando antes Eita, nós Eita, nós Tá difícil, galera Tá difícil Capotei, ó Capotou Aí descapotou Aí capotou de novo Ah, maravilha Aqui Aqui era onde eu tava antes Nossa, galera O carro não sai daqui Eu acho que Eu vou ter que reiniciar, viu? Peraí Deixa eu reduzir Porque ele não Ele tava na segunda marcha ali Acho que talvez era isso O problema Bora Acho que tá andando Eu acho Não, capotou Deixa eu reiniciar aqui, galera Que eu acho que vai ser melhor Deixa eu reiniciar Porque eu acho que vai ser melhor Eu reiniciar Beleza Fazer trilha à noite Assim não dá pra enxergar nada Eu saí por esse lado aqui Eu vou tentar ir pelo outro ali Eu acho que tem, né? Será que tem? Tá, eu vou trocar de veículo Tá, eu fui de Jeep Wrangler Deixa eu ver Toyota Picape Aí, ó Tá ali fora Vambora Vamos ver se esse carro é brabo mesmo Ué, não tem Não tem luz? Por que que não quer ligar a luz? Ué, do nada ligou a luz ali Tá bugado? Acho que bugou, hein? Eu acho que bugou, galera Deixa eu deletar esse carro Vou escolher outro Discovery Vou ir de Discovery Discovery Acho que é assim que fala Olha que funciona direito Tá, tá andando Ah, por que que não liga a luz? Galera, não quer Os carros não querem ligar a luz Ó, tô Opa Agora ligou Vambora Será que tem Como sair pra algum lugar aqui? Acho que tem Tenho Vambora Tenho Na primeirinha Aqui Quase Nossa Parece que tá escutando uns barulhos de coruja Beleza De coruja no meio do Da floresta Vamos embora Anda 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 Beleza Ué Não tô entendendo Mas vamos embora Tô só indo reto aqui Nossa Nossa Tem que passar aqui, ó É uma ponte Tipo uma ponte, ó Beleza Tipo uma ponte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera 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 É, mas esse Esse Essa Discovery Ela é mais Discovery Discovery É mais fraca Ela é mais fraca Do que aquele Jeep Wangler que eu tava É mais fraco Ele tinha Duzentos e poucos HP O Jeep Essa Discovery Discovery É mais fraca Muito mais fraca Tem 189 cavalos Aí Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Fazendo uma trilha de noite no Roblox Se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho Me siga no Instagram Arroba Machine Place Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.